Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje chegaram aí as árvores de Natal do Ano Novo e eu também quero comentar com vocês sobre a data da nova temporada. Era pra ter chegado hoje, mas ela foi adiada pela Garena pra amanhã de madrugada, mais ou menos meia-noite. Como vocês podem ver aqui na data, tem dia 2 do 1 e se a Garena não adiar novamente, amanhã ela vai estar chegando amanhã com todos os novos itens, com todas as novas jaquetas da temporada e eu também vou estar mostrando elas pra vocês. Então a partir de agora vai estar aparecendo aí pra vocês todos os itens da temporada 13, pra você estar dando uma conferida. Então comenta aí se você curtiu a jaqueta dessa temporada, da ouro e da mestre, eu achei que ficou até bem mais bonito que as últimas, curti bastante e também tem aí os banners, as fotos de perfil, vai estar tudo aparecendo pra vocês aí de fundo. E antes de finalizar o vídeo eu queria lembrar vocês que tá rolando sorteio lá no Instagram, nessa foto aí que eu estou mostrando, basta comentar seu ID pra estar participando e você pode ter a chance aí de ganhar um presente no Free Fire. Corre lá e comenta seu ID o quanto quiser pra ganhar. É nóis.